A festa agora vai começar 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 Chega mais pra frente Vem pra perto da gente dançar E vibra nessa onda Ilumina o astral E vê que o sonho não tem final Trocando energia pra fazer a alegria gerar Nós estamos aqui outra vez Dividindo esse show com vocês Sempre em busca da nossa verdade E assim, viajando na mesma emoção Hoje somos um só coração Que acredita na felicidade Vem cantar juntos nessa melodia Vem dançar Solta toda essa alegria Vem cantar juntos nessa melodia Vem dançar Solta toda essa alegria Trocame energia Trocame energia Obrigado.